E aí, Soldier! Fala, Dan! Cadê você? Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo. O cara voando do meu drone. Você gostou do meu drone? Curti. Drone brabo. Só tem um lugar aqui que a gente tem que arrumar que a cabeça bate, ó. Vamos ver se você consegue arrumar agora enquanto tá voando. Será que você consegue? Não sei, ó. É ali, ó. Na curva ali. Não, tá meio trancado o negócio. Vai, 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 vai! Aí, bateu! Não! Tá meio trancadinho esse drone aqui, galera. Mas ele funciona, cara. Ele funciona. Ele tá lá entregando antes de te aloe. E aí, Soldier? Beleza? Como é que você tá, meu querido? Cara, eu estou muito bem. Olha o que eu tenho nas minhas costas. Uhul! Que Elytra bonitinha com essa capa. E eu estou com muita vontade de explorar aquela estrutura lá do End que a gente viu no último vídeo do Soldier, galera. Se vocês não viram, dá uma olhada na playlist que tem na descrição aí todos os vídeos certinhos. A gente foi pro End, matamos o dragãozão e a gente catou Elytra. Inclusive, eu tô com a minha aqui também. E eu não encantei ainda. E eu catei lá também na End City essa espada aqui de Fire Aspect 2 e Sharpness 4. Que eu vou fusionar com a minha outra espada aqui pra ter uma espada mais fortuna. Você já tá com a outra espada, né, Soldier? A espada melhorzinha, então... Já, já tem a espada de Warden aqui. Eu tenho que desencantar e encantar ela na raça. É, então beleza. A gente tem que ver isso aí, mano. Nem mais de encantamento a gente tem por pensar. Olha só, eu tô também com um pouco de zinco aqui. Que eu fui catando conforme a gente tava indo lá pelo corredor e tal. Você falou que tinha sido burrada ter ido pelo corredor, lembra? Mas eu... E acabou que ajudou, né? É, acabou que ajudou porque eu fui catando o zinco aqui com a minha fortuninha. E aí, tomo aqui com dois packs e 19. Tem que ver também quanto que a gente já tem aqui na base de pólvora pra gente poder fazer os foguetes, galera. Ah, e papel, né, mano? A gente também não tem mais farm de cana nem automático nem manual. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, temos 54 papéis. Vai dar pra fazer aí 150 foguetes, cara. Tá, e aqui em cima tem 34 pólvora só. Tá, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu refinar esse zinco aqui pra gente ver quanto que vai sair. Enquanto isso, olha, você vai se preparando, hein, cara. O seu capacete já tá com proteção? Ainda não. Tem que achar. Onde tá o Villager do Protection? Ali, naquela parte ali, ó. E é que tem que ter proteção, cara. Melhor coisa é botar proteção na cabeça, né? Pra deixar bem protegido. Com certeza, velho. Com licença, Drauzio. Obrigado. É só colocar aqui, galera. Vamos ver. Depois eu tenho que ver se eu tenho em outros lugares zinco. Mas, em teoria, ele vai processar. A pólvora vai cair aqui. Ó, fechou aqui. Deu com 62 pólvoras, querido. É... Tá, vou fazer tudo aqui, né? Então, vai até sobrar um pouquinho de pólvora. Tá bom. Oito pólvorazinhos. Depois a gente tem que fazer mais papel. Sou de ilusão. Toma aí metade do que eu consegui. E minha cabeça tá reluzente agora? Ah, agora sim, rapaz. Agora sim. Oh, e eu tenho que botar na Elytra aqui também os encantamentos. Calma aí. Então, vamos lá. A gente só tem Unbreaking nível 2. A gente juta, vira 3. A gente tem a Elytra com Unbreaking 3. Elytra com Remed. Boa! E agora eu vou juntar a minha espadinha de Sharpness aqui. Ela vai ficar uma espadinha zica pra caramba. Poderia botar um Unbreaking nela também, né? Ah, deixa assim. Depois a gente põe Remed e Unbreaking, ela já vai curar. Beleza. Eu duvido que a gente vai usar tanto assim. Ah, é isso aí. Eu acho que eu tô com tudo aqui, Soldier. Inclusive, já dei uma farmada aqui. Toma aí também metade das cenouras que eu consegui. E essas paradas aqui, galera. Eu peguei lá no... Esses três aqui, ó. Eu peguei lá no End também. Tá pegando. Pô, foi, rapaz. Me deu uma cenourada quando eu menos esperava. Tudo pronto, galera. Tamo aí com isso aí. Eu acho que é o suficiente pra gente se virar lá. E matar tudo que tiver lá, né, Soldier? Vambora, tô pronto. Bora dar esse belo portal do Soldierzão aqui. Muito bem. Você lembra pra que lado que era? Lembro que saudade de poder voar livremente. Ô, cara, velho. Já tá usando foguete, mano. Bora. Vou te seguir. Vamos ver como é que é o meu desempenho com esse... Meu Deus. O cara deu de... Bati. Quase morreu. Enquanto... Opa, no negócio. Ô, cara, foi pra baixo da lava, mano. O cara, eu morro. Explode os itens dele tudo na lava. Eu choro. Tô perdido, né, Henrique? Pera, então. Pera. A gente tá gastando foguete. E aí, quantos foguete foi? Já. Gastei alguns. Me perdi, mas... Tô pronto. Beleza, vamos lá, então. Cara, se a gente fosse andando pelo túnel, eu era mais rápido. Muito bem. Estamos lá? Bora, amigo. Bora. Ok. Beleza, beleza. Vamos lá. Vamos pegar, então... A gente já tem a coordenada, galera? Então a gente já vai direto pra lá, já. Será que eu ainda sei usar ele lá e treinar? Ah, buguei. Aí, consegui. Aê. Estamos chegando. Que comece a exploração. Tô com medo do Henrique. Tô com medo. Será que você não tá vendo nenhum inimigo aí? Eu acho que não. Não tem nada por enquanto. Parece que tá seguro. Não, ó. Parece que a entrada é pro lado de cá, ó. Mas calma aí que eu quero encarar a de armadura. Vou tirar a elytra, ficar full set. Eu não sei o que vai ter aqui, não, mano. Tem uns blocos roxos bizarro, mano. É uma redstone invertida isso aí. Sei lá, aqui tem vários, ó. Falando nisso, a gente tem que pegar a Purple Block, que eu esqueci, pra gente poder fazer o último aldeão que falta, mano. O aldeão do End. Ah, é? Ah, é verdade, velho. Tem bastante aqui. Pô, beleza. Ó, Voidstone chama isso aqui. Pera aí, pera aí. Dá pra fazer Endstone Trap Block. Que doideira, velho. Endstone Trap Block. Obsidian Trap Block. Trap é armadilha, né, galera? Então, blocos de armadilha. Mas como é que será que funciona isso aí, velho? Pera aí que eu trouxe uma crafting table aqui. Calma aí. O cara vai testar. Meu Deus, a gente vai morrer, velho. Não, para. A gente tá tanqueiro, velho. Que não é possível. Olha, tem... Olha aqui. Sody, eu quebrei aqui pra pegar... Tem coisa embaixo. Não, mas calma aí. Vamos pro lado certo. Vamos pro lado certo. Calma. Tá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer umas Endstone Block Trap. Sei lá o quê. Ué, é bonitão, né? Tipo, combina com a nossa base, cara. Sinceramente, combina com a nossa base. Dá pra gente colocar pra decorar, mano. Bloco mó chamativo. Faz uns detalhes de ametista em volta e vai ficar top. Olha isso aqui. Chega aqui. Que isso? Teleporta o cara, mano. Que louco. Aí, ele fica ativo. Será que teleporta qualquer entidade? Ó, funções, hein? Mas ele, pelo outro jeito, tem um cooldown. Acho que tem um cooldown. Um uso único, será? Quebra ele aí. Vê se ele... Deixa ele um pouco aí. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou usar outro. Me teleportou, beleza. Aí eu quebro e volto ao normal. Aí você coloca em volta da muralha da sua base e o cara teleporta pra dele. É. Então. Ó, ele tá demorando. Não sei não, hein? E esse outro bloco doido aqui tá meio roxo. Que... Que isso? Void Infused Stone Brick. É só de decoração. Não tem uso nenhum, galera. Não tem nenhum craft. Ó, dá pra... Mas é da hora. Parece que é uma endstone contaminada, né? Ó, ele voltou ao normal. Ele voltou ao normal. Então ele tem um delay. Que ele fica ativo e tal. Ué? Deu problema. Tá, não funciona tão bem assim, não. Mas me deu um blindness. Foi da hora. Ó, eu tô com... Variou o... O efeito? É, sei lá. Eu tomei um blindness rapidinho. Estranho. Eu peguei meio stack aqui desse bloco roxo. Tô louco pra entrar, Henrique. Vamos entrar, mano. Carma, velho. Carma. Vamos levar isso aqui que vai ser legal pra decorar a base. Depois a gente passa uma drill aqui e drila tudo, velho. Não, mano. Eu não vou vir aqui de novo, não. Você tinha dito que você tinha achado outro, né? Desse aqui? Outro lugar desse? Sim. Tem nessa direção aqui que eu tô olhando, ó. Indo pra lá, tem mais uma. Show. Se o loot for bom, aqui a gente pode passar nas duas. Demorou. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Henrique, olha aqui, ó. Ó, safadinhos. Tá. Não teleportou. Agora teleportou. Podia ter caído no lugar ruim. Opa, calma, Soudi. Eu ia ficar brincando. Meu Deus, tem outro. Outro? Pera, pera. Nossa. Use o skill nele. Vou usar, vou usar, vou usar. Será que ele é imune? Por quê? Bati, bati. Ele não é imune nada. Vem, vem, Soudi. Tá grado em mim. Tem chúcar aqui. Tem. Ai, tomei. Vamos lá. Tá, eu preciso do sharpness. Cara, cara. Quase que eu fui de Vasco, hein? Ó, caiu outro aí pra você, ó. Boa, boa. Que eu vou dropar. Tô cheio de table. Vou ter que dropar as beterrabas. A gente tem chúcar, né? A gente podia fazer um baúzão. Botar uma chúcar. Olha o que eu achei aqui. Ó, eu acho que tem mais coisa embaixo, hein? Mas deve ter decidido. Opa, calma aí, ó. Tem um ender chest aqui. Vou tacar tudo no ender chest. Olha, passando o capiroto. Eu peguei o ender chest em casa e eu deixo lá em casa. Gênio. Boa, boa, boa. Tá, então... Ó, tem um baúzão aqui. Eu vou quebrar ele. E eu tenho que craft in table. Você tem uma chúcar aí? Pior que não. Foi no ender chest, cara. Eu peguei o ender chest lá na end city, pô. Joga tudo aí e a gente pega em casa. Então beleza, então beleza. Bora lá, então. Próxima salinha. Shookerzinha. E outro ender chest. Aí, ó. Dropou. O cara quer usar a cenoura numa shooker, velho. Ó, isso aqui tá esquisito, hein? Ó, os teleportes. Meu Deus. E mais um, velho. Pô, não pega tiro nele? Acho que não. Não pega. Caraca, você mirou nele e me acertou, velho. Foi mal. Ai. Vai, só diz que ele tá me massacrando. Pronto, pronto, pronto. Boa, boa, boa. Bom, sobrou então um desse aqui. Deixa eu ver se eles compartilham um delay. Eu queria ver isso aí. Compartilha. O cara foi bem... Não, eu mirei pro lado do cara, foi no meu negócio, né? É. Tá bom, vamos continuar. Pô, é tipo um labirintinho isso aqui, né? Sim. É, não é muito labirinto porque, pelo que parece, não tem caminho que volta pro mesmo lugar. É mais um circuitinho. Aham. Será que não tem nada nesses pilares aqui? Não. Ó, aqui tá suspeito. Ah, aqui já era um lugar que a gente ia passar o outro lado. Beleza. Olha, finalmente uma pá boa. Bom, até agora só corredores aqui, nada demais. É, os boss, né? Mas... Olha! Olha! Olha e veja. Veja e olha. Um ralo. Um ralo. Dessa vez eu entro pelo cano primeiro, vamos lá. Deixa eu quebrar aqui pra gente poder fazer uma fuga estratégica, qualquer coisa. Bora lá. Ó, o cara não me esperou. Olha, tem um altar ali no meio, hein? Calma, deve ter armadilha, deve ter armadilha. Calma aí. Lembra que tinha negócio de trap roxo aqui, ó? Deve ser da obsidian. Será que é ele? Não sei, velho. Ah, tá. Parece safe. Eu acho que não, acho que não tem armadilha. Ih, bom, tem? Bom, não tem, né? Não vê nada. Tá, então... O que que é esse altar aqui? Eu gostei dessa luz. Meu Deus! Meu Deus! Bora, soldier! Dá-lhe, soldier, dá-lhe! Ai, ai! Caraca, ele machuca, velho. Ele não imune a cenourada. Nossa, que maneiro! Nossa, ele teleportou em mim! Soldier! Ele vai me matar até aqui! Não! Foge! Caraca, ele solta os poderes loucos! Meu Deus! Mano, ele é muito agro, velho, velho! Ele vai teleportar em mim! Pera, pera, pera! Tá, aproveita que o agro dele tá em mim. Ó, ele tem o poder igual o outro. Mano, que música zica! Bora, bora, bora! Ai! Tomeu um murrão! Cara, ele me deixou bêbado. Eu não consegui andar direito, velho. Dedo, head, head, corte, soldier! Ai, 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 ai! Misturou, misturou! Agora eu desespero! Safe! Calma, calma! Tô batendo, tô batendo! Nossa! Quebrou a cabeça dele! Que isso? Ele quebrou a arena toda! Eu quase morri! Morri! Meu Deus! Seus itens ficaram pra trás! Não, não, não! Você tem que dar um jeito de pegar isso, cara! Eu tô tentando sair aqui dos villagers, porque eu vou soltar eles, porque eu não consigo sair! Calma aí, ó! Faz o seguinte, Dan! Abre um baú ali, no baú do final, eu coloquei um ender chest, eu vou te passar a minha leitra! Como é que eu vou pegar teu ender chest? Não! Eu tenho que desvillager! Desgraça! Que desgraça é essa? O que foi? Tem um milhão de villagers pra fora aqui, da base! Foi mal! Eu tive que sair! Dando soco pra quebrar pedra! Relaxa, relaxa! Eles vão voltar ali pro lugar deles! Bom, tô aqui, cara! O que eu posso te ajudar é, eu tenho um jetpack, e eu tenho a minha leitra! É, eu tô com um jetpack de cobre aqui! Acho que se a gente for lá correndo, se você distrair ele, eu pego meus itens e tudo! Se eu pegar alguma coisa dos meus itens, não! Eu não consegui pegar nada, Dan! Fiquei com medo de morrer também! Tá, vamos fazer o seguinte, não é tão complicado chegar lá com o jetpackzinho! Eu vou... Eu já tô com um pouco de comida aqui, deixa eu só pegar umas coisinhas básicas e a gente vai lá! Aí, galera! Eu botei na render distance mínima, a gente veio na maciota, e agora a gente corre pra lá, Sodia, porque senão... Começou a música! Bora, bora, bora! Bora, jogou rápido, Danzão! Onde é que é? Onde é que é? Não sei, mas cava aí, cava aí pra baixo! Ouvi o barulho de skill... Acabou a música! Não tá carregando seu bicho! Cara, é do lado de fora, é do lado de fora! Ixi, eu vou morrer! Aqui, 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 ó! Vai morrer pras traps! Tô fraco com o negócio! Cuidado, cuidado, ó! Não pisa nas traps aqui! O cara fala piso, tá ligado! Essa aqui é de boa! Ó, tá aqui, ó! Tá, eu vou... Corre, corre! Desce, desce, desce! E eu vou lá pegar o mesmo negócio! Tá, ele tá bugado num canto aqui, ó! Dá pra você pegar rapidão! Beleza, beleza, beleza! Tô pegando, tô pegando! Começou a se mexer! Ele nos viu, ele nos viu! Ele dá uma puxada na gente, velho! Aham! Cuidado, ele tá focando em você! Vou tentar atirar nele! Tira de mim, tira de mim! Ele tá bugado, ele tá bugado! Tá, tô com tudo aqui, galera, de volta! Acabando de organizar as paradinhas todas! Eu acho que tá tudo safe! Fica isso hoje pra gente enfrentar ele! Bora lá! Tá, eu vou tentar desbugar ele! Calma aí, equipei a armadura aqui! Deixa eu ir que eu tanco mais, porque eu... Puta que a armadura é mais zica aí, vai! Vamos ver, vamos ver! Ele tá ali no cantinho, galera, ó! Ele deve ter pulado ali quando ele deu um dash! Aí, bati nele! Vamos ver se ele vai sair! Deu! Tá aí, contigo! Tá aí, contigo, velho! Calma! Tomei mais dano que eu imaginei! Pega! Foge! Safe, 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 safe! Bala nele, bala nele! Meu Deus! Eu não tô... Eu usei uma maçã do capiroto pra atirar nele! Meu Deus do céu, que desperdício! Meu Deus do céu, agora que eu vou morrer sou eu! Tá, calma! Tô batendo, tô batendo! Ele tá agrado em mim! Dá em ti, dá em ti, dá em ti! Me stunou! Não sei quanto tá a vida dele mais, velho! É? Bugou a vida dele! Será que ele tá morrendo? Tô batendo, tô batendo! Espero que sim! Cuidado aí, cuidado aí, Henrique! Não morre de novo, não! Tomei um murrão na boca! Tentar! Vou tentar! Vou tentar não morrer! Meu Deus, velho! Toma! Vale! Já era, caiu! Tá! O corpite dele! Eita! Hã? O que foi aquilo? Ele soltou um item, você pegou? Peguei, velho! Eu peguei! Ô, é essa armadilha que puxa a gente, ó! E explode! Era isso que eu tava puxando durante a batalha! Ele me deu agora, soldier, um dos itens mais maneiros que tem nesse modpack! Ele me deu a luva do poder! Grounded of Guard! Se liga nessa parada, quando eu pegar aqui na minha mão... Olha meu braço! Que da hora! Cara, será que dá pra vestir nos dois braços? Dá! Dá sim! Por quê, ó? Que louco, mano! Tem outra dungeon dessa ali do lado, velho! Cara, será que vale a gente ficar com dois braços assim, velho? Olha aí! Ele dá armadura, tá ligado? Ele dá 11 de dano, 1.1 de velocidade de ataque! Não é tão rápido! Ele é o mais rápido, claro, que a minha Infernal Forte, porque ela é muito lenta! E ele tem armadura! Ele te dá mais 3 de armadura e mais 2 de armor toughness! E knockback resistance, mais 1! Ele pode ser melhorado com os encantamentos aí, sharpness e tal, como se fosse uma espada! E aqui ele pode ser equipado junto com o Bookward of Flame, né? No nosso Usion Anvil do Cataclism! E a gente tem o Gauntler of Bookward! Daí ele soma a habilidade do escudo e é da luva! Porque essa luva aqui não é só pra bonito não, Soldier! Se liga só! Cadê? Vem até mim, meu querido! Olha! Você quer me dar um beijinho? Opa! Mas a armadura puxou junto! Vem cá, Soldier! Agora você não pode escapar mais de mim! Deixa eu fugir, velho! Deixa eu fugir! Deixa eu fugir! Tô tentando! Não consegue, né? Se pula eu vou pra frente, mano! Tenta botar o jetpack pra ver se consegue fugir! E tipo, é infinito, velho! Eu posso fazer isso aqui o quanto eu quiser! O cara não consegue! Caraca, não dá pra usar nem o jetpack, velho! O cara agora é meu! Vou te levar pro cantinho ali, agora você vai ver! Ô, vou pro cantinho pegar as luzes ali, mó bonita essa lâmpada aqui, mano! Você tem razão, você tem razão! E é dura pra casa, né? Cara, estamos indo para outra daquelas estruturas pegar a luva pro Soldierzão! E, mano, muito massa voar assim, velho! Olha que maneiro, mano! Bom, se eu não me engano, ela tava por aqui, ó! Saindo desses destroços aqui, chegando nessa parte que tinha mais... Aí, ó! Aqui mesmo! Cara, eu me perdi! Eu fiquei olhando o cenário e... Mano, só tava voando reto, cara! Aqui eu, ó! Foi, mano! Eu fiquei abismado, galera! Tava muito bonito isso aqui! Então, agora que a gente já sabe quais os desafios, vamos direto descer aqui, mano? Já tô... Olha o abensório que eu falei! Olha os baratas, velho! É, velho! Elas existem! Olha, eu falei que elas existiam! Olha! Tomou do Shooker! Eu tô arrumando! Uma barata voadora! Uma barata voadora, velho! Ninguém gosta de sair, hein! Os caras da rica, os nossos skills achando que só vai bater no bicho e bate em mim junto, velho! Que ódio, mano! Foi mal, foi mal! Olha! Droppou coisa! Void Jow! Olha! Dá pra fazer uma flecha muito louca, velho! Boa, boa, boa! Acho que a gente pode descer direto! O que você acha? Podemos, podemos! Tá, então eu já vou equipar meu petrolzinho aqui! Olha aqui, derricão! Deixa eu ver, deixa eu ver, vamos ver! Flecha do Void Jow! Não faço ideia do que... Pra que serve isso aqui, mano! Poxa, é um Shooker Box! Ah! Pronta! Tinha loot dentro ainda! Headstone, osso, balde, caraca! Opa! Os lootzinhos do outro negócio estavam meio fracos, então aperta isso aqui! Ó, tem um dos daqueles bozinhos já aqui, ó! Um sub-boss! Vou botar aqui já a minha luva pra ficar um pouco mais protegido! E vamos lá! Ai, tomei por tabela! Cara, pior que faz diferença essa luva! Dá nele! Tá me puxando, velho! Pra você ficar perto de mim! Boa, boa, boa! Ó, agora a gente até tem bastante isso aí, mas vamos guardar aqui ali, serve pra vários upgrades aí, né? Ó, e é bastante pólvora, gostei! Name tag, ó! Vale a pena a gente dar uma olhada no loot aqui, o primeiro loot lá que tava zoado, mano! Uhum! Cara, pior que faz diferença você tacar a luva ou não! Caraca, o bicho tá me amassando, velho! É, é, é! Soldier, chegamos no final! Vamos fazer o seguinte, você não quer a luva que daí você tanca e eu vou batendo mais, já que você pega o agro? Você fica com o máximo de defesa, hein? Se você morrer, eu acho melhor você ficar com a luva, mano! Você acha, então? Então tá beleza, então! Vamos lá! Tô pronto! Eu confio na minha armadura Warden! Bora lá! Bora! Suco na boca! 10xzão, mano! Muito massa essas... Cara, esse é o problema de ser stunado aqui no apertinho dele! Você tá me puxando, Daryk! Não sou eu, não! É as armadilhas no chão! Ah, é a trap, é a trap! Foi mal, foi mal, desculpa! Ai, 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 ai! O que é isso? Eu não tinha visto isso antes! Nossa! Cuidado aí, ainda bem que você tá com o braço, né? Ah, sim! Meu Deus, ele me stunou no pé dele, se ele me bater, complica! Calma, o que é isso? Ele me deu uma onda de shulker! Olha, mano! Tem uns efeitos lá, daí eu não tinha visto os outra vez, não! Ou eu não notei, porque eu tava muito na batalha! Ó, quando você tá stunado, não dá pra comer! Nossa, eu quase morri, velho! Eu consigo puxar ele! Eu consigo puxar ele! Relaxa, relaxa, relaxa! Vem! Ó, tô puxando ele de ti, tô puxando ele de ti! Não, bate nele! Ele teleporta em mim e me dá uma porradona, velho! Bate nele! Me avisa, me avisa! Nossa! É a segunda fase! Ai, quebrou tudo aqui! Ai, me stunou, mas tô longe, tá tranquilo! Nossa! Meu Deus! Cara, essa nuva faz muita diferença! Ainda bem que você tava com ela, senão você ia morrer, né? Meu Deus, ele me stunou aqui, eu vou morrer! Ai! Quase! Dois de vida! Pera! Stunado! Não! Não! Peguei ele, peguei ele, peguei ele, peguei ele! Tá me pegando, Derrick, eu tô com meio de vida! Calma, calma, calma! Tranquei ele, tranqui ele! Cara, ativou meu capacete na hora e me salvou, me deu regeneration, velho! Nossa! Cara, para de usar essa luva, pelo amor de Deus! Calma que ele já tá morrendo! Boa! Boa! Caiu! Sua luva chegou, ô, sojadizão? Foi encomendada? Está aí! Caraca, você pegou essa luva aí e ficou me puxando, eu quase que eu fui junto, mano! Foi mal, velho, foi mal, eu sinto uma atração! Se quer me puxar, cadê a luva? Aqui! Vem então, vem então! Me puxa, cara, velho! Por que puxa? Eu não vou puxar! Deixa eu ler! Uai, na main range, right click, eu não puxo o cara! Segura, segura! Estou segurando, o cara é dono de servidor, eu não puxo ele, velho! Puxa aí, vamos ver, eu tô parando! Não tô puxando aí! Segura, velho, segura! Estou segurando! Eu te seguro e te puxo! Calma aí! Está estranho isso aí! Tira a luva! Será que porque eu tô com a luva? Pera aí, tirei, vai! Eu não consigo puxar o cara, velho! Me dá essa luva, me dá essa luva! Vem, eu sou deusão, você não tem que escapar tanto! Meu Deus! Toma aí, toma aí, toma aí! Tenta de novo! Vê se dá agora! Não dá, velho! Minha luva é broxa! Bom, galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui, maninho! A gente vai pegar um pouco de recurso aqui que a gente gostou e a gente vai ver o que a gente vai fazer com essa decoração e a gente vai ver também de fazer essa Mechanical Fusion Anvil do mod Cataclismo pra gente poder fazer os upgrades aqui, poder craftar coisas loucas desse mod. Pra vocês terem uma ideia, ele consegue fazer um monte de coisa, inclusive usar a Elytra junto com o peitoral doido pra fazer uma Elytra com o peitoral doido. Também vai fazer o upgrade do meu infernal forte que eu tô louco pra ver isso aí também. Galera, vamos ver isso aí nos próximos episódios? Vamos lá! Mas lembrando que vai ter vídeo no canal do Soldier, o próximo episódio é pro Soldier. O cara ficou triste, foi lá, menina. Tô tristão, mano! Minha luva não funciona, cara. É isso aí, galera! Um abraço! Fui! Falou! Venham até mim, villagers! Voltem para os seus buracos! Tenta aí, velho! Bora! É muito, villager!